O condutor desta motocicleta provocou um grave acidente de trânsito após não obedecer a ordem de parada e fugir da polícia em alta velocidade. Ao chegar no cruzamento da rua Jamari com a avenida 25 de agosto, o motociclista avançou a via preferencial e colidiu violentamente em uma condutora de uma motocicleta brosque sofreu graves ferimentos. Uma câmera de monitoramento registrou o ocorrido. Com a proporção do impacto, ambos os condutores foram arremessados ao chão, sendo que o condutor da motocicleta que não obedeceu as ordens da polícia fraturou um braço. Já a vítima que estava na motocicleta brosquebrou um dente e sofreu várias escoriações pelo corpo. O condutor da motocicleta que estava fugindo da polícia trafegava aqui pela rua Jamari em direção ao bairro Industrial. E após o acidente, imediatamente o corpo de bombeiros prestou os primeiros atendimentos, tanto ao condutor que provocou o acidente, quanto à condutora da BROS, que trafegava em direção ao centro da cidade. O motociclista que causou todo o episódio foi autuado por direção perigosa, por não ser habilitado e outros delitos conforme a legislação de trânsito. e outros e outros